Muito boa noite a todos, vamos a nossa coletiva de imprensa pós-jogo, Brusque Zero, São José Zero. Primeira pergunta, repórter Flávio Pará, Rádio CM Esportes. Boa noite, Luizinho. Primeiramente, parabéns pelo seu aniversário e pelo jogo de hoje também. Quer saber de você, Luizinho, qual a importância de decidir o título em casa? Pará, muito obrigado pelos parabéns, gratidão a Deus por estar com saúde e vivenciando essas oportunidades que eu estou vivenciando aqui no Brusque, essa oportunidade de hoje. Extremamente feliz. Esse grupo, a gente parece ter objetivos para estimular, não que não pudesse ser contra o São Bernardo, mas nós chegamos no limite hoje que nós tínhamos que pontuar. E eu coloquei muitos ingredientes do que estava se passando agora para a gente tentar livrar esse jogo aqui na semana que vem, sobretudo essa questão climática. Se nós tivéssemos que jogar aqui na semana que vem, com a previsão que tem de chuva, provavelmente o campo ainda ia estar em condições muito ruins. E para a gente tentar praticar o nosso jogo da melhor maneira, nós íamos encontrar dificuldade, e lá vai estar um tapete para jogar. Então, falei muito sobre isso, e também para a gente bater nossas metas, seguir fazendo história. Nós classificamos com duas rodadas de antecedência, subimos com duas rodadas de antecedência, pela primeira vez uma equipe venceu os quatro primeiros jogos e classificou nessa rodada da quarta para a final direto. E só o Ituano até hoje tinha feito 13 pontos. Então, a gente bateu mais assim... Na verdade, nós igualamos, só a gente e o Ituano na história dessa Série C, no quadrangular, conseguiu fazer 13 pontos. Então, extremamente feliz. É um jogo extremamente difícil, uma equipe brigando para subir para uma Série B, imagina. Uma equipe já numa final, mas brigando por essas... Diria que... Não diria vantagens, né? Mas sair desse contexto do nosso campo, que está muito machucado, vai estar muito machucado ainda no final de semana. Vamos ter 15 dias aí. E assim, o que eu conversei muito internamente para eles, nós iniciamos essa temporada jogando uma final e sendo campeão. E a gente fez uma grande festa depois daquele jogo. Ali já gerou uma confraternização muito bacana, lá no Italianinha. Diretorias, jogadores, né? A gente já partiu assim... De um título. E agora finalizar, o último jogo da temporada em casa vai ser muito marcante para esse ano, para esse grupo de trabalho. Assim, extremamente feliz por isso. Luizinho, a equipe de esportes da Rádio Cidade lhe parabeniza, pede para que seja o porta-voz dos parabéns pelo seu aniversário. Um presente, sem dúvida alguma, era mais uma meta. E eu continuo insistindo, Luizinho. Essa é mais uma. Mas o que você pode dizer de todas as metas até agora que vocês tiveram? Foram colocadas em prática, foram passadas por cima de muitos momentos difíceis. E tudo isso dá certo. Então, é mais uma meta que vocês alcançam. O que significa isso para você e para todo o grupo? Obrigado pelos parabéns a todos que fazem a Rádio Cidade. Você representando, um abraço para todos. Muito obrigado mesmo. Cláudio, nós estamos colhendo o que nós plantamos. Nós plantamos bem, plantamos arduamente, diariamente. Debaixo de sol, de chuva, um campo bom, um campo ruim, enfim, com muito humildade, com muito trabalho. Esse grupo está colhendo, cara. Três competições reais e nós chegamos na final. É Copa, Estadual e o Brasileiro. A Copa do Brasil foge um pouquinho da nossa realidade de buscar uma final. Era passar de fase. Então, assim, é um ano marcante. A gente tem a possibilidade de fazer três finais no ano, finalizar com uma final em casa. Não tem o que falar, né, cara? Os resultados estão aí. As dificuldades, né, faz parte do processo, vai maturando. Esse aqui passa muita confiança nos momentos decisivos, né? Administramos cartões, cuidamos de alguém que poderia apresentar alguma situação que corresse risco. Por exemplo, o Nogueira deu um aviso no jogo contra o São Bernardo de um desconforto na panturrilha. O Alassi, no final da temporada, colocou a mão na perna, não que chegou a lesionar, mas avisou que está desgastado, né? Então, a gente conseguiu controlar uma série de coisas. Os cartões, você viu que nós levamos jogadores para o banco hoje, nós não utilizamos. E o grupo vai lá dar uma resposta muito boa, porque era muito importante a gente pontuar hoje. Para a gente bater essa meta de fazer mais pontos junto com o Ituano, né? É assim que você vai construir na história. Nas próximas séries C, vão falar, ó, a média é 9, o time que mais fez pontos até hoje foi o Brusque e o Ituano. O único clube que ganhou mais vezes, assim, no quadrangular foi o Brusque. Então, isso é bacana, é assim que a gente faz a história no futebol, é assim que a gente crava e representa o nosso nome. Então, agora, Cláudio, final é final, a Amazônia chegou com muito mérito, porque liderou muito tempo a competição, também passou por alguns momentos ali de oscilação, mas eu acho que chegaram duas equipes que chegaram por merecimento. Boa noite, Luizinho. João Vitor Roberge, de Jornal Município. Gostaria que você fizesse uma avaliação desse jogo, né? Numa situação tão atípica, tão desfavorável para a prática do futebol, mas mesmo no primeiro tempo, acho que principalmente, né? As duas equipes conseguiram até desenvolver um jogo que foi agradável de assistir, dadas as circunstâncias, né? É, eu achei assim, eu acho que nós competimos bastante, o time deles também. Eu acredito até que a gente conseguiu se impor mais dentro de casa, mesmo se a gente tem o controle com troca de passos, colocando a bola no chão, mas a gente estava muito bem compactado, alongamos e não deixamos o time espaçado. Tudo que nós projetamos, a gente conseguiu colocar em prática, era um jogo que a gente tinha que focar muito nas bolas paradas, nos laterais, né? E alongar um pouco mais, o time tinha que estar muito bem compactado. Em alguns momentos a gente sofreu alguns perigos, porque mesmo sem ter condições de ter a bola no pé, a gente alongou e compactou para a segunda bola, e algumas bolas sobravam ali no Taylon, ele é um jogador rápido, né? Mas eu gostei, sobretudo no primeiro tempo, a gente fez o primeiro tempo de imposição, de estar dentro do campo deles, de marcar alto, de estar povoando mais o nosso campo de ataque, eles com algumas escapadas ali, em alguns momentos. Era um jogo que para eles valia um acesso, valia muita coisa, o maior jogo da história do São José. Mas nós passamos uma mensagem de um time focado, né? Um time que tinha objetivos claros ali dentro. Todo mundo deu o seu máximo, deu o seu melhor. Eu senti essa energia de um time competitivo dentro de campo. Eu também imaginava que ia ser pior ainda, né? Ainda conseguimos desenvolver algumas boas jogadas, né? Tivemos algumas boas escapadas. No finalzinho ali que ficou aquela pressão por conta das bolas paradas dele, que deu a impressão que de repente eles tiveram um momento melhor na partida. Mas eu acredito que a gente fez um jogo forte, guardado as devidas proporções. Tivemos que sair da nossa característica, mas, taticamente, os jogadores cumpriram a risca. Quando eu coloco o Ianso, coloco para a gente ter uma probabilidade de forçar mais as bolas paradas, os laterais, estar mais seguro ali atrás. Gostei, gostei do que nós projetamos taticamente para a partida, eles cumpriram a risca. Era um jogo que tinha que estar muito atento com relação à expertise, intuitividade do jogo. Estar muito ligado, muito concentrado. Essa era a minha preocupação. Um time brigando para subir e um time prezando de um ponto para trazer uma final para casa no último jogo. Então, assim, eles mostraram um profissionalismo tremendo. É difícil você jogar véspera de final e conseguir manter o nível de concentração muito alto. Então, assim, eu respeito muito os jogadores. Esse grupo é muito profissional. É um grupo realmente extremamente comprometido com o que precisa ser feito no dia que tem que fazer. Luizinho, agora o próximo adversário é o Amazonas, primeiro jogo lá em Manaus. Como é que você projeta esse duelo contra o Amazonas? Flávio, para servir de exemplo e emular o ambiente, servir de exemplo e contaminar todo mundo, eu não toquei nesse assunto. Eu não posso me emocionar e eu estou o tempo todo atento com tudo. Essa é a minha responsabilidade de liderar. Então, em nenhum momento eu estava falando da final, porque nós tínhamos que fazer esse jogo hoje. Estrategicamente era importante nós pontuarmos hoje aqui. Tinha o objetivo de bater a meta de pontos e o objetivo de deixar esse final de semana livre para a gente respirar o nosso campo aqui. Aí nós vamos fazer um jogo no campo muito bom, numa arena de Copa do Mundo. O nosso time consegue colocar a bola no chão. E aí espero que até o jogo da volta o campo reúne melhores condições. Eu estava 100% focado. Agora, a partir de agora não. A partir de agora a gente vai concentrar 100% no Amazonas. Amanhã vai ser um dia que teoricamente é para ser de folga, mas amanhã vai ser um dia que eu já vou mergulhar no Amazonas. São duas semanas para fechar com chave de ouro o ano. Então, a partir de amanhã a gente já vai começar a dissecar o Amazonas, não tenho dúvida. Amanhã é um dia que eu vou tirar para isso. Eu tenho certeza, Luizinho, que você assistiu o jogo do Amazonas também, na vitória contra o Botafogo. E igual essa semana que passou, muda agora porque é uma final, o primeiro jogo da final. O Brusque, conforme a etorologia, deve permanecer com a questão de chuva e a questão de treinamento. Você acha que de repente você pode trabalhar com os jogadores um pouco mais fora do gramado também, até pelo conhecimento daquilo que eles têm com relação a tudo que você passou para eles durante um ano? Ou você pretende de repente antecipar ter a própria viagem para Manaus para conseguir treinar melhor, coisa que vai ser difícil aqui? Pois é, Cláudio. Agora a gente vai poder, quando sair da coletiva, já vou começar a pensar sobre isso, logística, esses detalhes. Porque agora começa essa preocupação com relação a campo para treinar e campo aberto, para a gente trabalhar a nossa estratégia, abrir o campo. Agora vamos começar a pensar nisso aí, de duas a uma, encontrar de repente uma parceria com o Barra, ver se a gente consegue aquele espaço que eles têm sido parceiro nosso, para que a gente possa fazer todos os treinos, de repente tentar viajar antes para que a gente possa aproveitar o ambiente de lá, que não está com essa problemática de chuvas. Vamos começar agora a traçar o planejamento, agora a preocupação é essa, a gente conseguir treinar para jogar. Se não tiver o Barra vai ser bem difícil para a gente, um momento decisivo, mas eu tenho certeza que o clube não vai medir só para dar melhor condição, se estiver aqui antes. Em relação a esse jogo, você precisou utilizar uma equipe mista, com vários jogadores que vêm sendo titulares, e ao mesmo tempo tendo que administrar para chegar a 100% na final. Queria saber como é que estão esses jogadores, como que você está projetando a condição física desses jogadores, a gente viu o Tavares correndo demais no jogo de hoje, sendo uma grande fábula de escape ali, e aí depois sendo substituído quando ele sente o limite dele. Principalmente a questão dele, queria saber como é que ele está. A gente foi administrando tudo, o Tote também, que estava voltando de uma pubialgia, um campo muito pesado, a gente cuidou dele, tinha um belão também para a lateral na área, era uma situação que a gente poderia tirar vantagem. Por exemplo, o Queiroz. O Queiroz fez uma recuperação muito rápida de uma lesão na posterior, o campo estava muito pesado, também controlei. Poderia ter deixado um 9 ali, que tem faro de gol, mas também controlei ali no final, porque o campo estava muito pesado e ia começar a esprintar já com uma sobrecarga grande. E o Tavares também é um jogador que esprintou demais, quando ele comentou de uma pequena câimbra, de imediato já tirei. Tendo que ganhar o jogo, obviamente querendo ganhar o jogo, mas cuidando desses detalhes. Não tirei assim nenhum, porque não estava bem na partida. Esses dois casos especificamente, tirei para cuidar do Queiroz, para ele não fazer mais 15, 20 minutos embaixo de chuva nesse campo pesado, que é um jogador que esprinta muito, é natural dele, é instintivamente ele esprintar. E o Tavares, para a gente ter todo mundo nos sinais. Graças a Deus, com a força do grupo, a gente conseguiu controlar tudo isso. Luizinho, para você, como é que é voltar a Manaus, onde você também já trabalhou? A imprensa local de lá fala muito bem de você. Como é que está? Está preparado para reencontrar os Manauara? Estou. É uma terra que me traz sorte. Fui campeão lá pelo Manaus, fui o treinador que fez a primeira série C da história do Manaus. Retrospecto bom contra o Amazonas. Esse ano a gente venceu, vencemos o Manaus também. É uma terra que me traz bons fluidos. Povo acolhedor, um povo que eu tenho um carinho muito grande. E parabenizar o Amazonas por ter chegado na final, porque é uma região apaixonada por futebol. Manaus é uma metrópole, você vê. Manaus fez uma final, lotou a arena. Amazonas está chegando, lotou a arena. É um povo muito apaixonado por futebol. Um clube tão novo, colocar 50 mil pessoas no estádio daquele. Então vai estar lotado o estádio. É uma região que realmente eu fui muito bem recebido, muito bem respeitado. Mas agora cada um vai olhar para o seu objetivo. O meu objetivo é com o Brusque. Queira Deus que a gente consiga ser campeão. Novamente contra um clube da região do Amazonas. De Manaus. Tanto o Manaus como o Amazonas. A primeira final do Brasileiro do Brusque foi contra o Manaus. E agora vai ser contra o Amazonas. Porzinho, mesmo com o campo bastante encharcado, difícil de jogar com a bola no chão. Principalmente os seus atacantes, eles não deram tanta importância para isso. Tentaram alongar a bola, foram atrás, tentaram de todas as maneiras. Você disse que o Diego Tavares sentiu o câimbra e você retirou. O Moisés ou o Tobin entrou da mesma maneira. Todos estavam ligados. Quer dizer, independentemente do gramado, o espírito deles era em espírito de vitória. Não conseguiram, mas pelo menos conseguiram o empate, que era o objetivo. Esse grupo realmente é um grupo que quer vencer. É, Claudio. Independente da questão técnica, da qualidade, das ações combinadas, do que nós conseguimos criar ou não. Passou essa mensagem de um time aguerrido, querendo, correndo, buscando o tempo todo. Isso que me deixou satisfeito hoje. Porque realmente para praticar futebol, um futebol vistoso, bem jogado nessa realidade, tinha que estar com esse espírito de querer, de buscar, de estar ligado. De estar atento nessas bolas que sobram, para chegar na frente, para antecipar. E todos estavam nesse espírito aí, compraram a ideia que nós precisávamos pontuar, para a gente bater a nossa meta de fazer mais de 12 pontos e para trazer a final para casa. Eu vendi muito para eles essa ideia de cuidar dessa semana que vai ser de muita chuva aqui, para a gente jogar fora, numa Arena de Copa do Mundo. E a gente tentar fazer esse jogo dentro de casa, com a nossa família, com a imprensa, com a torcida. Quem sabe, sendo campeão, terminar a temporada com uma grande festa. Luizinho, só complementando ainda sobre a questão dos jogadores e das suas condições, vou aproveitar também para perguntar do Wallace e do Matheus Nogueira. Estiveram fora o Wallace no banco, o Matheus não foi relacionado. Eles chegam a preocupar? Como que você imagina essa semana de preparação deles? Na verdade, os dois, eles nem deixaram de treinar. A gente só controlou a carga. Por exemplo, de 0 a 10, eles não treinavam 30, 40% do treino. Fazia, por exemplo, de 3 passos do treino, fazia a primeira e a segunda, na última saia. Assim foi a semana toda. O Wallace treinou normal, o Nogueira também. A gente só desacelerou, só diminuiu a carga, o volume de treino, para que eles não tivessem uma sobrecarga e correr risco de lesão. Vai estar todo mundo à disposição, se Deus quiser, para a final. Inclusive o Luiz Henrique, todo mundo à disposição para a final. Eu vejo que acabou o jogo do Operário, vencido por 1 a 0. Operário e Brusque que caíram na Série B para C. no ano passado e voltam de novo. Então é importante chegar para o torcedor, enfim, para todos, saber de que tem essa possibilidade de cair num ano, mas subir no outro ano. É, são equipes fortes. O Brusque ganhou cancha há dois anos de Série B. O Operário já estava há 7, 8 anos. Um clube que se estruturou, se organizou. Torcida, cidade que investe, que se mobiliza. Subiram o São Bernardo também, merecia o São José. É uma equipe briosa, né? Do investimento mais baixo, mas muito bem organizada. Uma equipe extremamente competitiva. Um excelente trabalho do Tiago, né? De todos que fazem o São José. Extremamente competitiva a equipe do São José. Parabenizar. Só sobem dois. Não quer dizer que os outros também não deram o seu melhor. Nosso grupo é um grupo extremamente competitivo. Mas com relação ao que você falou, faz diferença você militar na Série B, né? Você adquirir mais experiência. Muitos desses jogadores que estão aqui já subiram, já caíram, subiram de novo. Então pega casca, mais malandragem, mais expertise. Não à toa a gente não desiste nunca da partida. Eles já vivenciaram, sabem que dá, que dá para chegar. Então assim, eu acho que chegaram... O São Bernardo também merecia, assim como o São José. No jogo de detalhe, né? Subiu o Brusque e o Operário. Professor, a última pergunta é do Rafael Roncalho, canal Resenha da Galera. Luizinho, primeiramente parabéns pelo seu aniversário. E a estreia da Série C foi contra o Amazonas. E agora a final se repete. O que você vê de diferente daquele Amazonas para esse? E onde o Brusque evoluiu? Obrigado, Rafael, pelos parabéns. O time da Amazonas mudou completamente. Mudou treinador, mudou goleiro, mudou atletas na linha de quatro, no meio, no ataque. Mudou bastante. Mudou a forma de jogar, mudou a dinâmica. Mudaram-se alguns jogadores. E nós já temos na ponta da língua, o Amazonas tem um time titular hoje. A nossa equipe também evoluiu bastante. Chegaram alguns jogadores, algumas situações pontuais. Eu acho que as duas equipes chegaram fortes, chegaram bem. Chegaram com algumas mudanças, com maneira diferente de jogar. Serão dois grandes jogos. Obrigado, professor. Lembrando, na segunda-feira, folga para o grupo de atletas. Uma boa semana. Fechou? Larinha, pelo amor de Deus. E eu não vou provar tudo. Presta E eu não vou Damian. E aí